Eu vou ficar com uma babá que a gente mandou vir da agência, tá? Um beijo. Vamos, amor. Ai! Boa noite, boa noite. Quem é o senhor? Eu sou o babão. Babão? Babão. Aqui a agência, quando falta babá pra tomar conta de criança, manda um babão, que é eu. Faz favor. Pois não, minha senhora. O senhor sabe cuidar de criança já? Claro. Desde pequenininho que eu sei lidar com qualquer coisa de criança. Ah, isso é ótimo. De quantas crianças o senhor já cuidou? Ah, bom, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Uma, uma só. E era eu mesmo, mas é porque eu já nasci com essa profissão. Não, amor, não é o amor, mas as caras não sabem. Não, 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 calma, meu amor. Qual é, assim, a sua maior habilidade em cuidar com crianças? Madame, eu conto historinha pras crianças dormir, pra acalmar as crianças. Bom, mas isso qualquer um faz, não é? Mas as minhas são musicais. Eu conto histórias musicais pras crianças. A senhora me permite a nova experiência que estamos fazendo. Bom, de qualquer maneira, eu acho que a gente não tem mais muito tempo e não vai dar pra arrumar uma babá, seu babão. Então, as crianças são suas. Tá, e ele não se incomoda, seu amor? Então, se eu contar historinha pra elas... Bom, eu confio no senhor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Comportem-se. Vamos, amor. Pelo visto, é um parzinho, é um parzinho que tá aí. Titi, vai começar contando historinha pra vocês, tá? Mas não vão ficar em pezinho, não, né? Não vão ficar em pezinho aí, não, né? Boa noite. Boa noite. Isso aqui chama-se varinha mágica. Aí o pato vinha andando e se encontrou com o marreco. O pato vinha cantando alegremente. Quém, quém, quando o marreco sobe tente. Perdi. O pato pediu pro elefante dar uma carona pra formiguinha atravessar o rio. Aí o elefante respondeu, ai meu filho, tô tão cansado. Era um rapaz alegre. O elefante rapaz alegre disse, eu estou tão cansado. E sabe o que foi que o marreco e o pato falaram? Vai, vai, vai. Olha o assunto do elefantinho. Olha como ele é bonitinho. Lá vai na espada. Mas o elefante era chegado mais a elefanta do que pra elefante. Era um elefante rapaz alegre. Não quis dar carona à formiguinha. Formiguinha sentou na beira da estrada, começou a chorar. E você sabe o que é que a formiguinha falou quando tava sentado na beira da estrada? Mas aí a formiguinha ficou desesperada. Aí de repente apareceu o macaco. Ela pediu ajuda pro macaco colaborar e dar uma carona pra ela. O macaco topou. Mas o macaco fez uma objeção. E vocês sabem qual foi a objeção que o macaco fez? Aí o macaco atravessou a formiguinha. A formiguinha montou na barriga do macaco. Claro. Porque rique tem pirã e macaco nada de costa. Aí levou a formiguinha aqui na barriga do macaco. Quando chegou do outro lado a formiguinha alegue, sartitante. E sabe o que é que a formiguinha falou para o macaco, rapaziada? São preto, você é feito de aço, fez meu peito em pedaço, e matou meu amor. Aí. Mamãe chegou. Aí a mamãe chegou. Gravou. Que gracinha. O que vocês aprenderam, hein? Tem alguma historinha para contar para a mamãe? Tem, sim. Era uma vez, um papai e uma mamãe, que gostava de sair para passear e deixar as crianças em casa, por conta de um babão. E o babão sambar a bancada na gente. Aí, um neném pegou a mamãe, e o outro neném pegou o papai, baixou assim, e sambou a mamãe no foré.